Olá, queridos filhos e filhas de pé, tudo bem? Dia 3 de janeiro de 2018, 7 horas da manhã, acordei cedo para levar até a areia molhada uma maçã bem vermelha para a cigana da praia. É a cigana margarida. E quando a gente entrega na areia da praia para a cigana margarida uma maçã vermelha, a gente faz o pedido que a gente deseja. Eu estou convidando vocês a fazerem comigo esse pedido. É começo de ano, ela adora maçã vermelha. Então você pode pedir amor, você pode pedir prosperidade, você pode pedir saúde. O que você quer com mais intensidade? O que você quer trazer para a sua vida de um jeito mais detalhado? Segura a maçã na sua mão e mentaliza o que você quer, o que você quer atrair. Olha que natureza gostosa. Aí você busca um local e peça. Vai pedindo, vai pedindo força, vai agradecendo. Desse jeitinho. Maçã, tá gente? Ah, pai Francisco, eu preciso escrever o meu nome na maçã. Ah, eu vou fazer para o amor. Eu preciso escrever o nome da pessoa amada. Não, é só você mentalizar com bastante fé, fazer os seus pedidos e entregar na costa da cigana da praia, que é a cigana margarida. Peça com bastante intensidade, bastante verdade. Ó, vou tirar aqui o chinelo, vou descalço agora, levando o meu pedido. É uma egrégora que a gente está formando. Então você aí, que vai assistir esse vídeo mesmo, que seja depois, não tem problema. Tem toda uma força. Mentaliza aí também os seus pedidos, tá? Já estou aqui, ó. Vim pedindo, né? Estava lá atrás. Agora já estou aqui, ó. Então, ó. Olha como é simples, ó. Aqui, ó. Onde a água bate, ó. Ô cigana margarida, abra meus caminhos, traga a sorte, traga a prosperidade, traga amor. Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês verem. Transborde a minha vida com tudo de bom que o povo cigano pode trazer. Salve o povo cigano. Salve as águas. Salve a força da estruturalidade. E deixa aqui, ó. Agradeça. Aí eu olho um pouquinho aqui, ó. Faço isso, ó. Na força da fé. Porque você sabe que tudo na vida é a fé, né? Deixa lá, ó. Deixa que ele se cuida. Já está na força da cigana margarida. Que você tenha uma ótima quarta-feira. Que Deus te abençoe. Que seus sonhos se transformem em realidade. Nós, no nosso consultório, que estamos de férias agora, né? Estávamos no dia 22 de dezembro. Vamos estar até o dia 10 de janeiro. Até o dia 9. Dia 10, a gente já está de volta. Minha equipe já está de volta lá no consultório para dar as informações. Telefone do consultório 11-3255-2005. WhatsApp do consultório 11-98980-0763. Beijos. Que o povo cigano te abençoe. Que a sua vida seja repleta de felicidade, de alegria e muita sorte. Fique com Deus e eu.